Eu convidava então agora o Francisco Araújo, penso que é um nome também muito conhecido de todos, médico de medicina interna, que nos deu também o privilégio e a honra de pertencer à comissão científica deste congresso, o que eu uma vez mais agradeço. O Francisco, que gosta sempre destes desafios, vai-nos falar numa área que para nós todos penso que em termos de prevenção primária é ainda uma área com algumas dúvidas e que ele vai tentar ajudar a esclarecer. Novos estudos sobre inflamação, de que maneira que a inflamação e os desejamentos analíticos de inflamação que nós temos ao nosso alcance podem ou não ajudar. O papel dos ômega 3 e aquela de grande discussão sobre a suplementação da vitamina D em prevenção primária para todos ou para alguns, ele vai tentar ajudar-nos com o seu brilhantismo habitual. Francisco, obrigado. Muito obrigado. Tenho um orgulho poder estar estes dois anos a trabalhar em conjunto com a Sociedade Prefeita da Cardiologia, muitos parabéns e que seja o sucesso que todos esperamos. Depois, isto é uma maldade, quer dizer, pedirem-me por três temas destes, num quarto de hora, não lembro o diabo. Depois o Ricardo diz, ah, e é com um caso clínico. Ah, então tenho muitos casos clínicos para isso. E há 15 dias apareceu uma doente. E é isso que eu vos queria mostrar. Parece muito inacreditável, mas ela vinha à minha procura para saber se ia tomar ômega 3. E tomava também vitamina D. Quando nós avaliamos o risco vascular, aqui falámos de scores, mas é muito mais do que isso. Nós temos uma herança genética que é perfeitamente ainda desconhecida, diria eu. Porque há componentes monogénicos, há polimorfismos, há influência do nosso estilo de vida, do sol que apanhamos eventualmente na expressão desses géneros. Dos fatores de risco que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, alguns não conseguem voltar para trás, como a idade, outros conseguimos, como controlar a tensão arterial ou parar de fumar. E tudo isto depois tem a ver também com as condições de vida que temos e com as possibilidades no ambiente que estamos inseridos, até dos próprios meios de saúde do país onde vivemos. E a doente que eu vos queria mostrar é uma doente que, quando entrou, a impressão que eu fiquei assim com a mulher do Sorolla, com a Clotilde. E aí pensei, pá, classe! E depois percebi que ela parecia 15 anos mais nova porque tinha sido provavelmente sempre muito protegida ao longo da vida. 59 anos, dois filhos, arquiteta paisagista, mas nunca tinha trabalhado. Perguntei a profissão do marido que a acompanhava, ela disse que era bancário, mas eu fiquei com a impressão que era banqueiro, que é um bocadinho diferente de uma coisa da outra. E tinha, recorria porque tinha algum receio, ela ia fazer 60 anos, não parecia nada disso, mas a mãe tinha morrido aos 60. E ela não tinha nenhum fator de risco, excepto esse dado que é muito importante do ponto de vista marcante para a história clínica. Meditava muito, tinha imenso cuidado com a alimentação, fazia yoga e mais uma série de coisas dessas modernas que eu não consigo reproduzir o nome. E fazia muitos suplementos, inclusive, como veem, ômega 3, várias vitaminas, e eu vou começar a deborçar para o outro, mas ela fazia uma coisa incrível. E trazia uma análise que eu nem sequer sabia que se fazia em Portugal. E isto é verídico, não é? Tinha este perfil hipídico, um colesterol total 170, HDL 48, LDL 90, triglicérides 126, tinha selênio, doseado, tinha os ômega 3 doseados, que eu não sabia que se doseavam ômega 3 em Portugal, mas doseiam só ômega 3 em Portugal. E já trazia prova de esforço, ecocardiograma, endóplera das carotides normais. Eu tratava uma prima dela que tinha uma atrosclerose, por isso é que ela me aparece no consultório. E a dúvida dela é o que é que havia de fazer, e o que eu percebi é que esta mulher não queria envelhecer. E faz lembrar esta escultura do Rodin, que representa aquela que foi a bela mulher do armeiro. E eu pensei, esta tem medo de ser a bela mulher do banqueiro, um dia destes, aquela que foi a bela mulher do banqueiro. Mas, portanto, relativamente aos ômega 3, que era o conselho principal, aquela que me vinha procurar, o que é que vocês escolhiam como opção? Não há evidência suficiente, mas mal não deve fazer. Alguns são melhores do que outros, podem ser usados para baixar o colesterol, podem ser usados para baixar os triglicéridos, não devem ser usados para diminuir o risco vascular. E podem votar, por favor. Vamos ver o que é que sai. Muito bem. Um bocadinho repartido entre a primeira e a quinta opinião, que eu não consigo ver o que é que é. A primeira não há evidência e a segunda não devem ser usados para diminuir o risco vascular. Provavelmente são verdade, pelo menos em prevenção primária. Nós não nos podemos esquecer que a evidência é diferente nos doentes em prevenção primária e em prevenção secundária. A história começa há muitos anos atrás, com os dinamarqueses a estudarem o que é que acontecia aos esquimóis e verificavam que eles tinham, apesar de terem níveis altos de colesterol, morriam, tinham pouca doença cardiovascular, mas morriam de outras causas, provavelmente, como aquele que estava ali, coitadinho. Mas, do ponto de vista de prevenção primária, em 2017 surgiram umas recomendações sobre a ômega 3, específica, mas só de a ômega 3, da American Heart Association, nas várias fases. Portanto, a primeira prevenção primária, a prevenção secundária e os dados são estes. Não há recomendações. Até 2017 não havia estudos em prevenção primária e, pura e simplesmente, não podia ser tomada qualquer tipo de posição. Se calhar aquilo não faz bem, não faz bem. Não sabemos. Agora, o que é que aconteceu, entretanto? Sabíamos também que, por exemplo, nos doentes com diabetes, e vinha muito deste estudo que é o Origin, tinham um braço a fazer insulina, mas tinham um braço a fazer ômega 3, que mesmo também nos doentes em prevenção primária, entre aspas, com diabetes ou pré-diabetes, os resultados também tinham sido neutros e, portanto, não havia benefício nisso. E como resposta foi desenhado o Vital. O Vital tem dois braços, um estudo que também vai ensaiar a vitamina D. Vamos aproveitar também isso. E foi testado em prevenção primária em americanos, portanto, Estados Unidos da América. Os resultados foram apresentados no ano passado. E houve uma suplementação com grama de ômega 3 versus placebo em população em prevenção primária, portanto, adultos que, à partida, não tinham tido nenhum evento. E o que se tentava avaliar era se, nos anos seguintes, havia alguma diferença, quer do ponto de vista de cancro, quer do ponto de vista de eventos cardiovasculares. E os resultados, como veem, são duas linhas, quer do ponto de vista de cancro, quer do ponto de vista de resultados de endpoints cardiovasculares, morte ou eventos fatais e não fatais. Como veem, não há diferença desse ponto de vista. Há um pequeno benefício no infarto agudo de miocárdio, mas no resto dos endpoints avaliados não houve diferenças. Do lado de cá do Atlântico, em Inglaterra, foi desenhado o Axand e no Axand aqui o que temos são doentes com diabetes, portanto, vai tentar reproduzir um bocadinho o que aquilo tinha sido feito com o Origin e temos outra vez o dar ômega 3, baseado, portanto, num conjunto de ômega 3, que os dois mais frequentes são o EPA e o DHEA, que já aqui falaremos, e, mais uma vez, um resultado neutro do ponto de vista de eventos cardiovasculares e também neutro do ponto de vista das várias análises de subgrupos que foram efetuadas, o que parecia, portanto, ser que, pelo menos em prevenção primária, não haver benefício nestes doentes. E depois há um barulhão enorme com o Reducid, que vocês já devem ter ouvido falar, que o que vai utilizar é uma forma purificada de ácido gordo, ômega 3, que é o EPA, portanto, uma forma diferente e numa dose completamente diferente do que tinha sido utilizado agora, quase uma dose para reduzir triglicéridos. Estamos a falar de 4 gramas por dia de icosapente, que é o ômega 3 que foi testado, mas numa população em que a maior parte dos doentes estavam em prevenção secundária. Portanto, nós aqui vamos ter que analisar o que é que aconteceu aos doentes em prevenção primária para ver se foi diferente. E, como aqui vem, temos já a volta de 30% de pessoas em prevenção primária. Ainda é um número significativo porque estamos a falar de cerca de 8 mil doentes que participaram no estudo. Do ponto de vista global, o estudo foi um sucesso, com NNT baixíssimo, com redução do ponto de vista de eventos cardiovasculares, e isto é algo que vem um bocadinho corroborar o que já tinha sido feito com outros estudos com EPA, nomeadamente no Japão, com os resultados do GELIS. Na análise subgrupo, chamava-nos a atenção, entretanto, para uma coisa, que é, não sabemos se é que pelo risco é mais baixo, não sabemos porque é que isso acontece, mas mais uma vez, nos doentes em prevenção primária, mesmo o EPA não trouxe resultados positivos do ponto de vista de subgrupos. Eu trago-vos este estudo que li há dois ou três anos e que achei fascinante, que é uma análise que é feita do ponto de vista genético aos esquimós. Nós, provavelmente, temos pouco de esquimó dentro de nós. Os portugueses não gostamos nada de frio, mas comemos muito peixe. E os esquimós, curiosamente, têm com muita prevalência estas mutações no seu organismo. Que umas delas, como ali vem, os tornam aptos a produzir calor a partir de gordura castanha. Outros, que os permitem ter ali aquelas desaturadas, aquelas fadas 1 e fadas 2, que permitem que eles estejam habituados a consumir grandes quantidades de ácidos gordos poliinsaturados, como são os ômega 3 do peixe, e que isso não aumenta a oxidação no seu organismo. E, portanto, este género de herança genética deles, como veem, estes géneros estão presentes em 99% dos inuídos, mas em menos de 1% da população do continente europeu, pode fazer a diferença para que, do ponto de vista epidemiológico, as coisas também sejam diferentes. E, portanto, ainda há muito para saber e nós precisamos sempre de ver para crer, como aqui nesta zona de colar escuro do Caravaggio. Então, e relativamente à vitória, o que eu disse foi, desculpe-me, os ômega 3 podem-lhe fazer bem à pele, não sei, fazer bem ao cérebro, não sei. Agora, do ponto de vista da carga vascular, tenho as minhas dúvidas que isso lhe faça alguma coisa. Mas ela estava tão bem que continuou a tomar os ômega 3 e não existia muito. Então, e relativamente à vitamina D, o que é que lhe sugeriam? O que vai, mas é apanhar só, porque ela tinha os níveis de vitamina D um bocadinho baixos, nada de especial. Não acredito em nada disso. Resulta apenas nos doentes de alto risco. Acredito e uso com regularidade. Os níveis baixos estão associados à patologia cardiovasculare. Vamos lá votar, então, por favor. Ou seja, a ideia é perceber se isto pode ser um fator de risco ou um marcador de risco. Não é um fator de risco que é algo modificável. O marcador de risco é idade, por exemplo, não é modificável. E isso pode fazer diferença na forma como avaliamos as coisas, não é? Está quase. Então, os extremos aqui ganham sempre. Portanto, aqui os níveis baixos estão associados à patologia cardiovasculare. O marcador vai, mas é apanhar só. A apanhar só, provavelmente, se usar muito protetor solar, que é o que a senhora utilizaria, deixa de ter níveis de vitamina D. Portanto, tem que ser ali um bocadinho de meio termo, não é? Existe, de facto, não só a nível da doença cardiovascular, mas, por exemplo, da resistência à insulina e, obviamente, do metabolismo ósseo, esta evidência de que os níveis baixos de vitamina D estão associados à doença cardiovascular em todas aquelas áreas que ali vêm. O problema está a provar ao contrário. A terapêutica com vitamina D, até agora, não houve benefício, não mostrou benefício nenhum. E isso pode ter a ver com as doses que eram utilizadas, como, por exemplo, ali no estudo do Women Health Initiative, que eram doses mais baixas. É porque, muitas vezes, fazíamos associado a cálcio e, depois, percebemos que os suplementos de cálcio até aceleravam a atarosclerose, ou porque os níveis de base de vitamina D eram desconhecidos nos estudos e pode haver um gradiente a partir do qual eles possam trazer algum benefício e o Vital, mais uma vez, tentou responder a isto. Vejam, a enormidade deste estudo, estamos a falar de mais de 25 mil doentes, com um follow-up de 5 anos, em que há este suplemento de vitamina D de 2 mil unidades por dia e com a aqueles objetivos principais que já aqui tínhamos falado. E, mais uma vez, um estudo perfeitamente neutro, do ponto de vista de segurança, não trouxe problemas. Pode, eventualmente, ter trazido benefício para outras áreas, eu não digo que não, mas, do ponto de vista cardiovascular, de facto, não houve diferença. E, portanto, vitamina D, para mim, está encerrada. Enquanto que os ômega 3 ainda têm algumas dúvidas de vitamina D e suplementos. Acho que nem devemos pedir níveis de vitamina D para avaliar o risco cardiovascular, que é diferente, porque depois não temos nada para lhes oferecer. Do ponto de vista de inflamação, é uma história e uma caminhada de um homem só. Porque é o Paul Hittker, que é um canadiano, que tem sido, de facto, o mentor de todos os estudos, basicamente, na área da inflamação e do risco cardiovascular. E ele começa, curiosamente, com um estudo com aspirina, que eu não vou alongar muito, que eram homens saudáveis e que tomavam aspirina versus outros que, aparentemente, ou que não a tomavam. E a diferença de risco foi tremenda. E, portanto, abrindo passo para uma coisa que era a utilização da aspirina em prevenção primária. E o que ele defendia era, que era pela inflamação, que isto trazia resultados positivos. E ele continua o seu caminho polémico. Um caminho, muitas vezes, carregado de espinhos. Aqui não. Aqui foi a direito. Porque o que ele foi fazer foi no Júpiter. Foi dar rosa-vestatina a quem, na altura, não tinha indicação para fazer esse tipo de estratégia de intervenção de redução do colesterol, porque nem sequer tinha níveis assim tão elevados quanto isso. E o que verificou foi que, nos doentes que tinham uma PCR de alta sensibilidade mais elevada, os resultados foram muito positivos e atribuiu isso a efeitos pleotrópicos das estatinas. Reparem que, hoje em dia, no Fourier, por exemplo, não houve... O benefício foi maior, apesar de ser, obviamente, medicamentos que baixam muito o colesterol, foi maior naqueles que também tinham um nível de inflamação mais elevado. E depois temos o CANTOS, que é o que se fala muito do ponto de vista de terapêutica anti-inflamatórica, anticorpo, monoclonal, anti-interleucina 1, mas com uma nuance. Só foi utilizado, graças a Deus, em doentes em prevenção secundária, porque senão não há país no mundo que resista a uma coisa destas. E por isso, este é o último slide, este problema da inflamação latente, que é, seguramente, o que acontece na doença atroscorótica. Se nós podíamos, de alguma forma, influenciar isso, provavelmente não com medicamentos, ou, pelo menos, apenas com estatina naqueles doentes que têm indicações para tal. E pronto, era isto que tinha para partilhar convosco. Muito obrigado. Vamos continuar. Eu sei que continuam a chegar várias questões, mas vamos fazer, como disse, a discussão no final. Já agora também vou deixar aqui uma nota rápida, que estão a ser distribuídos uns papéis atrás, uns folhetos, com o programa completo do ciclo, para que as pessoas... Está na app, mas temos uma versão à parte, para conseguirem ter uma visão geral daquilo que vai ser o ciclo ao longo dos próximos dias. Obrigado. 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 Obrigado.